E aí pessoal, show de boleta, bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso e dessa vez venho trazer pra vocês uma notícia bombástica aí que o Xbox está trazendo mais um exclusivo pra nós aí, usuários de Xbox e parece que é um jogo bem famoso e bem grande que pode vir a se tornar exclusivo aí para nós então vamos lá, quem puder deixa um like, deixa um comentário pra ajudar na divulgação e quem quiser dar uma ajudada no canal, dá uma olhada na descrição, valeu? Então vamos lá Bom, primeiramente o que fez essa notícia ser espalhada pela internet foi um Twitter da Millie A parece que ela é uma analista dos videogames e tem informações privilegiadas de algumas empresas, né? Foi o que deu a entender, certo? E o que ela tweetou foi o seguinte Algumas pessoas me mencionaram que o Xbox garantiu algum tipo de exclusividade em um título de terceiros grande não apenas para lançar no Game Pass e os termos encantados e extasiados estão sendo usados ao descrever todas as partes envolvidas então agora a gente tem algumas opções do que isso pode ser alguns rumores dizem que pode ser que Tomb Raider se torne um exclusivo de Xbox que ia ser maravilhoso porque ele já foi exclusivo de Xbox um tempo e também o Splinter Cell, né? porque na época do 360 o Splinter Cell Conviction também foi exclusivo de Xbox temporário a gente tem outras opções também, mas os rumores mais fortes são desses dois jogos essas duas franquias iam ser maravilhoso simplesmente, né? porque são franquias extremamente fortes e elas vindo para o Xbox vai rolar uma competição muito bacana entre os consoles então agora só temos que aguardar mas a gente tem uma certeza porque o Xbox já adquiriu um título AAA grande de terceiro então a gente tem essa certeza agora a gente tem uma vasta opção de jogos que podem ter sido adquiridos, certo? o que você acha aí nos comentários? você acha que é Tomb Raider? você acha que pode ser Splinter Cell? você tem algum outro em mente de alguma outra história que o Xbox teve? eu sei que o Mass Effect também foi exclusivo temporário por um tempo no Xbox mas não sei ao certo se pode ser também mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí embaixo o que você achou, digita a sua opinião e vamos torcer aí para ser um jogo bacana para sair no Game Pass e para a gente se divertir logicamente quem puder deixa um like, deixa um comentário para ajudar na divulgação se você quiser ajudar o canal, dá uma olhada na descrição compartilha o vídeo com seus amigos, com seus familiares e até a próxima!